Olá pessoal, meu nome é Neas Dias, eu sou o editor deste canal do YouTube. Aqui neste canal eu vou estar ensinando como configurar corretamente o sistema Windows. Configurar corretamente o sistema Windows é ativar todos os recursos e ferramentas essenciais. Na configuração correta do sistema Windows, o computador fica protegido contra ataques por vírus ou por hackers, que tentam invadir os computadores pela internet. Bem, formatar o computador e não configurá-lo não adianta e não resolve. Somente formatar e não configurar é como dirigir um carro com as peças todas soltas. Com certeza não irá muito longe, o carro irá quebrar. O computador da mesma forma, se só formatar e não configurar, irá se danificar. Ou por vírus, ou por hackers, ou pela má operação do sistema. Se você quer aprender como configurar corretamente o seu sistema Windows, assista os meus vídeos no YouTube e vamos juntos tornar a internet mais segura para navegar. Muito obrigado pela atenção, boa sorte e até mais.